Se você é do tipo que usa as redes sociais loucamente, sai curtindo tudo, todas as publicações, cuidado, você pode ser bloqueado, assim como aconteceu com o Miguel Falabella. É isso mesmo, olha só. Falabella publicou um texto que recebeu do próprio Instagram. Ele foi bloqueado por curtir muitas postagens de uma vez, como o ator e diretor escreveu. Enfim, bloqueado, não sei até quando, não posso curtir, mas posso ler e agradeço as suas mensagens de carinho sempre. Falou? Os amigos famosos e os fãs também não acreditaram que isso era possível. Também não sabia que isso era possível, né? Mas por que você está curtindo, dando coraçãozinho demais, dando seu joinha lá de ser bloqueado? Como assim? Bom, vamos esperar aí. Podia ser bloqueado com um tanto de outras coisas, mas por curtir, gente, por ser feliz, por decoração. É já, já. E olha só, Débora Seco flagrou a filha de três anos, tendo um momento de beleza. Mas adivinha quem estava pintando as unhas da menina? Débora gravou o marido, o ator Hugo Moura, com Maria Flor. E enquanto ele pintava as unhas, deu uma lição de autoestima. Débora Seco ficou babando com a cena de carinho entre os dois. Além de descrever os conselhos de Hugo, fez uma declaração de amor para o marido. Ai, que bom que ela compartilha, que coisa mais fofa. Coisa mais linda. Você viu ele falando, aham, estou pensando em tudo, papai, mas deixa a minha mãozinha bem bonitinha, tá? Aham, coisa mega, coisa fofa, gente. Agora, um outro ator compartilha um momento muito especial com o filho. Bruno Guedes, de Topíssima, encantou os seguidores com a postagem do recém-nascido. Zion nasceu no fim do mês passado e já tem um perfil próprio na rede social, com quase 120 mil seguidores. Também o bebê é filho do ator Bruno Guedes e da influenciadora digital, Jade Seba, que juntos tem mais de 3 milhões e meio de fãs na internet. Bruno tem curtido cada instante com o filho, como a hora do banho, fez questão de compartilhar com os internautas. Que coisa mais fofa, não é? Gente, que coisa mais linda, gente, aquela caminha toda amassadinha, aquelas roupinhas, que lindo. Olha, Manu, que tá chegando, que se cuida, porque a gente vai amassar, 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 porque a gente tá olhando a foto e já babando. Caramba, que coisa mais linda. E olha só, uma famosa ficou surpresa ao ganhar um presente para o bebê do casal. O detalhe é que ela ainda nem está grávida e o plano é só para 2020. Entre as dezenas de recebidos que chegam na casa de Zezé de Camargo e Graciela e Lacerda todos os dias, um presente chamou a atenção da noiva do cantor. E olha o que eu ganhei. Um coventorzinho, uma mantinha, com um macacãozinho. Olha que coisa mais fofa. Já para o príncipe e a princesa que vai vir. Não tô grávida, só o ano que vem. E olha só o que eu já ganhei. Coisa mais linda, eles falam que o primeiro tem que ser vermelho, né, para dar sorte. Zezé e Graciela contaram recentemente que estão finalizando o processo de congelamento de óvulos. E no próximo ano, vão tentar a inseminação artificial, porque o cantor fez vasectomia. Mas parece que os fãs estão bem ansiosos para a chegada deste bebezinho. Tá montando um enxoval. Tchau!